E aí Koyurin, hoje eu finalmente vou entrar no seu mundo. Espera pra ver. Ei, Yijin! Tem que Yijin! Hoje eu finalmente vou pra uma escola nova. É a escola Teiyan. E eu vou continuar praticando esgrima. E graças a você, aproveitei meu privilégio. Obrigada! Ainda tá aí? Tá me ouvindo? Tá, não tem problema. Hoje eu vou perdoar qualquer um por qualquer coisa. Porque hoje eu tô feliz demais! E aí 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 E aí